Olá pessoal, esse vídeo é sobre o modelamento da Mono SE, mas ela está ligada aqui, vai abrir, primeiramente, tirar do tanque, agora é só pegar a chave 4 que vem do kit, soltar, agora para o lateral da mesa, a tela vai soltar, ela vai ficar bem solta aqui, ela está bem solta, agora é só vir com o papel que vem da impressora, esse papel para isolar para o modelamento, vou colocar ele aqui embaixo, e aqui no menu, em Plus, Move Z, e vai apertar a casinha, ele vai descer sozinho até ele chegar no fim de curso. Espera descer. Repare que ela vai dar uma trabalhada, isso é normal, é assim mesmo, essa aqui é mais simples de engalar, ela tem essa função de mola, e aqui você não precisa fazer nada, não vai apertar, não precisa fazer nada, é só voltar e apertar o parafuso lateral, não precisa forçar mesmo, nada disso. Apeitou, deixou firme, você vem aqui, Z igual a 0, ele vai perguntar se você quer manter essa configuração, Enter, e agora ele pergunta se você quer que levante a plataforma, Enter, ele vai levantar sozinho. E aí você pode tirar o papel, ele vai subir em uma altura que já caberia o Watt, mas você pode aumentar, e aí você pode movendo aqui no VZ, 10 milímetros, e levantar mais um pouco. Depois de garantia, você pode soltar aqui a mesa, tirar ela da impressora, e segurando aqui por cima, você pode vir e dar um último aperto no parafuso lateral, para garantir que ela vai ficar no lugar. devolver o tanque no lugar, lembrar sempre de travar o tanque, não precisa ser muito forte, apenas para ele não levantar na hora da impressão, nem se mover. E está pronto o nivelamento, vai começar a imprimir. E aí! Amém.